Eu sou decidida, não importa o que eu vou ter que fazer. Se eu falar pra você que eu vou atravessar o oceano pra buscar alguma coisa pra você, eu vou atravessar o oceano e eu não sei nem nadar. A minha palavra é a palavra de uma mulher da periferia. Eu tava estudando, eu tinha nove anos, oito pra nove anos, acho que era 77, 76. E eu achei o livro que é a minha inspiração, mas na época era só um livro. E eu queria o quê? Eu só queria entender as palavras. Eu não queria nem ler o livro direito, eu acho. Eu acho que eu queria entender as palavras. Eu perguntei, ah, quem é que entende as palavras? Ah, quem entende as palavras dizem que quem entende as palavras são os advogados. Eu falei, então eu quero ser advogada, porque eu quero entender as palavras. Porque eu não sabia ler, né? Eu entrei na escola já muito, já ia completar nove anos, com oito anos e meio, eu entrei na escola. E eu não sabia ler nessa época. E aí eu não imaginava em nenhum segundo na minha vida que eu fosse chegar, né? Chegar nesse processo que eu cheguei. Por quê? Porque primeiro, as mulheres que eram minhas referências, eram mulheres que eram submissas aos homens. A própria dona Maria que tomava conta de mim era a dona Maria do seu Juca. Eu aprendi a ter essa autonomia, ser uma mulher que é dona de você, que faz o que quer fazer, trabalhando, né? Eu trabalhei como empregada doméstica e tive uma mulher como referência que era uma mulher independente. E aí aquilo pra mim, eu falei, nossa, eu posso ser livre? Eu posso morar sozinha? E isso pra mim foi incrível, assim, eu quis aquilo pra mim, assim. Então, em um determinado momento eu quis aprender as palavras, no outro momento eu senti que eu podia morar sozinha e ser independente e fazer o que eu bem entendesse, né? Foi bem legal. No meu caso, na época, eu só podia ler. Eu não tinha como imaginar que uma filha de empregada doméstica, uma mãe solteira, poderia entrar numa faculdade. Eu só podia entender as palavras lendo, mas era uma coisa que era inatingível, assim, porque pobre periférico, não tinha Enem, não existia ProUni, não existia bolsa de estudo, não existia nenhum tipo, sabe, Sisu, não existia nada disso. Eu fui fazendo o seguinte, eu trabalhava na Quirrefresco de manhã e eu pagava a minha escola à tarde. Eu mesmo pagava, porque eu queria estudar. E aí eu fui estudando, estudando e fui, e cursos técnicos, né, também. E aí essa era uma evolução, eu queria entender as palavras e aonde eu fosse, eu entendi as palavras que não era faculdade, que eu não tinha acesso, eu ia estudando. Depois que eu me casei, eu fiquei em casa com o Jorge, porque ninguém queria tomar conta do filho do Mano Brown. Eu não queria parar de trabalhar. Essas pessoas não queriam tomar conta do filho do Mano Brown. Olha que inferno. Eu trabalhava, era bem remunerada, aí fiquei grávida. Meu filho nasceu. Ok. Passados lá os meses de licença maternidade, eu queria voltar a trabalhar e o meu patrão queria que eu voltasse a trabalhar. O que aconteceu? Ninguém queria tomar conta do filho do Mano Brown. Nenhum. Ninguém, nem escola, nem ninguém. E aí eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou engravidar tudo de uma vez. Assim eu já quero ter dois filhos, eu já vou engravidar de uma vez, que eu tenho dois filhos e aí eu já fico parada de uma vez. Acontece que a menina não chegava, ela não chegava, porque tudo tem sua hora, né? E aí ela chegou quando o Jorge tinha quatro anos. Aí eu queria voltar para o mercado de trabalho. E como é que eu ia voltar para o mercado de trabalho? Se eu já estava parada em casa com dois filhos. Eu falei, eu me recuso a voltar para o mercado de trabalho com um passo atrás. Eu falei, já que eu estou em casa cuidando de filho mesmo, então eu vou fazer o seguinte, vou estudar. Eu tinha me matriculado no Núcleo de Consciência Negra, estava fazendo um cursinho lá para entrar na faculdade. E aí eu não conseguia entrar na faculdade pública. Apesar de eu estudar para caramba, era impossível. E eu não tinha paciência também de ficar quatro, cinco anos para entrar na universidade pública. Eu falei, ah, quer saber? Vou entrar na universidade particular. Aí eu cheguei, para a minha bolsa estudo, né? Eu falei, o Brau, é o seguinte, Pedro Paulo, é o seguinte, você vai pagar a faculdade para mim? Ele falou, não vou. Eu falei, vai, você vai pagar a minha faculdade? Vai sim. Se você não pagar, alguma coisa vai acontecer, você vai pagar. E aí foi assim que se deu. Eu bati pé, briguei. Ele me dava o dinheiro exclusivamente da mensalidade. E era incrível, eu achava aquilo o máximo, porque eu ia, eu sempre trabalhei. Agora eu estava ralando para estudar, eu ralava. Eu economizava no papel higiênico, eu economizava na feira, eu economizava na comida, eu economizava em tudo. Eu economizava e ia para a faculdade de ônibus, pegava o ônibus aqui seis horas da manhã e estudava em São Caetano. Três condições para ir, três condições para voltar. A comida eu levava, minha comida, o potinho com frutas, né? Eu levava. E quando eu voltava para casa, um livro eu pegava na faculdade. Eu sou machucada até hoje aqui, de tanto carregar livro, eu tenho um machucado, tá vendo? Não sarou. Tenho um machucado aqui de tanto carregar livros, ó. Eu lia no ônibus, feliz. Lia. Eu segurava com uma mão e lia com a outra, assim. Focada que eu queria ser advogada e a minha oportunidade tinha chegado. E aí estudei cinco anos estudando, assim, de segunda a sábado. Eu estudava de segunda a sábado, eu corria para a faculdade de manhã, cuidava das crianças, corria para a faculdade, depois corria para casa com o livro na mão, não lanchava, comia num intervalo, assim, muito rápido da faculdade. Pegava os livros da biblioteca, trazia para casa, lia para ir, lia para voltar. Chegava em casa, cuidava dos dois, do Jorge, da Domênica, da casa, de todo mundo. Arrumava tudo, organizava tudo e estudava. E no outro dia, às seis horas da manhã, eu fazia isso de novo. Até o terceiro, até o terceiro ano. Quando eu fui para o quarto ano, aí eu prestei um concurso, eu entrei na Procuradoria Geral do Estado de São Paulo, ganhava 350 reais de estagiária, 350 reais. E eu pegava os 300 reais e dava para a minha sobrinha vir ficar. Aí já ficou mais legal, porque eu saía da faculdade e ia fazer estágio. E aí terminei, aí nunca mais eu parei de trabalhar, desde nunca mais, assim, nunca mais. Eu fui a primeira da minha família a fazer uma faculdade. Depois que eu fiz a faculdade, aí sim, a minha irmã já estudou, minha sobrinha já estudou, meu irmão já fez faculdade, estava fazendo a segunda faculdade. Aí depois que eu fiz, aí ficou legal, aí todo mundo veio. Quando surgiu a proposta para cuidar dos Racionais, eu cuidava, eu estava no auge da minha vida. Eu já tinha terminado a minha faculdade, depois de terminar a minha faculdade, eu já tinha... Eu estava com o meu escritório de advocacia aberto, e depois de abrir o meu escritório de advocacia, eu quis entrar para a política, eu estava trabalhando na política. Eu estava tomando conta da minha vida, do jeito que eu tinha planejado. E aí surgiu a proposta de cuidar da carreira do Mano Brown. Aí eu falei, ok, mas isso não vai me impedir de eu seguir a minha vida. E depois surgiu a proposta de organizar a carreira do Racionais. E aí eu levei seis meses para dizer sim, que eu estava cuidando da minha vida, eu estava feliz da vida. Eu pensei bastante, foram seis meses pensando. E eu tinha a possibilidade de ser uma mulher bem-sucedida, e eu seria mais sucedida no direito do que eu sou bem-sucedida como empresária. Eu seria muito melhor se eu tivesse um direito que a empresária. Mas era um risco. E o risco, por que era um risco? Porque eu sou uma mulher negra. E a sociedade é uma sociedade racista, machista. Porque se eu estivesse como advogada hoje, e não tivesse construído nesses sete anos o que foi construído, como é que a gente estaria nessa pandemia? Entendeu? Então, valeu a pena o sacrifício. E aí, lá se vão sete anos. Em outubro completamos oito anos. Eu tinha muita luta para fazer. O mundo da música era mais machista ainda, e o mundo do rap também. E eu tinha que fazer o serviço três, quatro, cinco vezes, para mostrar que eu era competente. E acho que foram uns quatro anos, mais ou menos, eu tenho que me desdobrar para poder mostrar. Porque o mundo dos negócios é o mundo machista. É o mundo dos negócios. Hoje eu sou respeitada no mercado, mas há um preço muito alto. Eu sou respeitada no mercado, mas o preço é muito alto. Não é um preço baixo. Mas eu comecei a chorar de saudade do direito. Comecei a chorar, 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 de saudade do direito ano passado. E como o universo é uma coisa louca, a UAB me chamou para ser conselheira. Então agora eu estou de novo com a UAB. Estou fazendo um trabalho com a UAB bem legal. E eu estou nessa agora, surfando com os advogados. E a hora que eu não servi mais para ser empresária, porque a idade não permite, e o mundo é machista a esse ponto. Mas quando eu pensei em direito, eu pensei em direito porque quanto mais velha eu ficasse, mais credibilidade eu ia ter. E ter conhecimento. Sem conhecimento a gente não vai chegar a lugar algum, eu acho. Ninguém chega a lugar nenhum. Eu não estudaria tanto. Eu quando resolvi fazer faculdade, foi o momento que eu me coloquei em primeiro lugar na minha vida. Eu só estou aqui nesse momento que um dia eu quis entender as palavras. Eu vou fazer faculdade. Eu vou fazer faculdade. E aí